A CIDADE NO BRASIL E já, a vida se inunda, atardece e já, não vejo a superfície, não vejo a superfície Já não vejo, não vejo, já não, já desde sempre não Penso, observo, não vejo Se estou realmente aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anochece e já, a vida se enciende, trasnochemos já Não vejo por que inhibirnos Não vejo por que inhibirnos Não vejo Já não, já não, já não, já não, já não Desde sempre Pienso, observo Não sei Se estou realmente assim Meu corpo não é o mesmo Meu cabeça não quer entender Más allá de onde este Será o ar e me sustenta Canta brisas mi caminho Para que escuche mi destino De misterios me alimento Mis latidos son suspiros Para que el azar haga la magia Para parar la hemorragia Tudo está tan claro Tanto oscuro La claridade é aparente Mi mente flota De confusão Tudo está tan lleno e tan vacio Toda materia é aparente Toda materia é aparente Todo está tan ficticio E tan absurdo Todo está tan ficticio E tan absurdo E tan aberto Nada cuicos Todo está tan lento E nunca se detém Toda quietude é aparente Meu mundo gira em retroversão Tudo se fusiona em este mundo A continência é aparente Tudo me toca, sem meu controle Temer-te a gravação A ter-te a側 O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Éramos de olvidados a recordados O recorde dos antepasados Passados que se repiten Como um loop interminável O que se corre, o que se ve Pero não se dice O que se corre, o que se ve Pero não se dice O que se corre, o que se ve Pero não se dice O que se corre, o que se corre O que se corre, o que se corre Tan sin táctica Tan sin práctica Tan sin técnica Tan sin cámara é tão consciente que um dia eu vejo tanto contraste em meu corpo que um dia eu me vejo tão frágil, tão ágil que um dia eu me concedo um sonho sem sonho e que Eu vou te ver Sou uma síntesis tan sintética, tan sin táctica, tan sin prática, tan sin técnica. É um dia me sinto valido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um dia, salto ao vazio sem medo, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Um dia, me reconheço em meu sonho, e que? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ahhhhhhhhhhhh Amém em lá, com 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 Trasos enlazados, inacabados Intensidade suspendida no tempo Transitar, transcurrir, contemplar Ah, ah, ah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Cómo vivir en la cuerda floja Quando a vida se vuelve inquietante Misteriosa Quando podes fazer equilíbrio e jogar livremente É algo mágico E viver Cuánta magia Tiene la vida Desde esta cuerda floja E a vez Cuánto Peligro Me aceita Paso falso É suficiente para falhar 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 Foi ser arquitecto de meus pensamentos Se tivesse que construir a minha cidade As casas, as coisas estariam colgadas em um só ponto Todos os habitantes da cidade nos detendríamos Observar o vai-vente das coisas cada vez que tenha um vento a soplar Um passo falso é suficiente para falhar 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 Quanto mais fácil seria minha vida Se fosse sólida, impenetrable, inmovil E ao mesmo tempo, o pouco interessante é esse tipo de vida Um passo, passo é suficiente para falhar 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 E aí E aí E aí